Oi gente, pois é, a Lava Jato fingiu investigar o Fernando Henrique Cardoso, o famoso FHC, apenas para aparentar ser imparcial, mas Moro repreendeu e disse, Melinda alguém cujo apoio é importante. Enfim gente, vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, excepcionalmente eu já estava pensando em ver o jogo do Brasil aqui, mas precisamos falar sobre isso. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia, tenho uma sessão de diálogos com grandes especialistas, e o Filosofia Popular às sextas-feiras, essa semana o Filosofia Popular acho que vai ser interessantíssimo, sobre o seriado Chernobyl, se liguem na sexta-feira, e sempre tem Filosofia Popular, quase sempre, a não ser que tenha algum imprevisto, sei lá, uma bomba do The Intercept, e aí a gente, entendeu, tem que largar a bomba do Chernobyl para um outro momento, aquela explosão lá. Enfim, se você gosta do que eu faço, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, e considere se tornar um apoiador, vai ter um link do Apoia-se no comentário fixado no início dos comentários. Então vamos lá, um trecho do chat privado entre Sérgio Moura e o procurador Deltan Dallagnol, revela que o ex-juiz discordou de investigações sobre o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso na Lava Jato, porque, nas palavras dele, não queria melindrar alguém cujo apoio é importante. O diálogo ocorreu em 13 de abril de 2017, um dia depois do Jornal Nacional ter vinculado, uma reportagem a respeito de suspeitas contra o Tucano. Há só um comentário, um vídeo que eu vou fazer amanhã, a Mara Gabrilli, senadora pelo PSDB, acidentalmente confirmou a veracidade dos vazamentos do The Intercept. Eu vou falar sobre isso amanhã. Enfim, mas vamos lá. Naquele dia, Moura chamou Deltan Dallagnol em um chat privado no Telegram para falar sobre o assunto. O juiz dos processos da Lava Jato em Curitiba queria saber se as suspeitas contra o ex-presidente eram sérias. O procurador procurou acreditar que a força-tarefa, por meio do seu braço em Brasília, propositalmente não considerou a prescrição do caso de FHC e o enviou para o Ministério Público Federal de São Paulo, segundo ele, talvez para o MPF passar recado de imparcialidade. Perceberam? Ou seja, ele fez essa jogada, no caso não prescrever, para mostrar, não, 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 estamos investigando o FHC. Olha, gente, não é contra o PT só. Não é contra o PT, não é só contra esse governo, não. Não é perseguição. A gente também está investigando o PSDB. Olha o FHC, o FHC estava lá. Vamos lá. Isso já confirmado pela Mara Gabrile que os vazamentos são verídicos. Ela acidentalmente confirmou. Vamos lá. À época, a Lava Jato vinha sofrendo uma série de ataques, sobretudo de petistas e outros grupos de esquerda, que o acusavam de ser seletivo e de poupar políticos do PSDB. As discussões haviam sido inflamadas meses antes, quando o então juiz Moura aparecera sorrindo em um evento público ao lado de Aécio Neves e Michel Temer, apesar das acusações pendentes de corrupção contra ambos. Sim, tem essa foto do Moura todo alegre, assim, com Aécio, né? Aécio, aquele, da cocaína. E o Michel Temer, o da mala cheia de dinheiro. Esses dois. Grande figura da política brasileira, né? Vamos lá. Sérgio Moura, Aécio Neves, Geraldo Alckmin e Michel Temer na cerimônia de premiação dos brasileiros do ano, na revista Isto É. Tem uma foto aí. Talvez eu use essa foto como miniatura. Acho que é uma foto boa. Vou atrás dessa foto para ver se eu consigo usar ela como miniatura. Olha só. O Moura pergunta, tem alguma coisa mesmo séria do FHC? O que vi na TV pareceu muito fraco. Caixa 2 de 1996? Dallayol. Em PP, sim. O que tem é muito fraco. Não estaria mais do que prescrito? Aí foi enviado para São Paulo sem se analisar a prescrição. Suponho que de propósito, talvez para passar recado de imparcialidade. Aí o Moura responde. Ah, não sei. Acho questionável. Pois melindra alguém cujo apoio é importante. Ou seja, até na questão da imparcialidade, ele já estava dizendo que talvez não fosse melhor porque considera o apoio de FHC à Lava Jato importante, está preocupado com a opinião pública, nada de justiça, lei, entendeu? Se é justo. Isso não estava na preocupação. O que estava na preocupação é que o apoio de FHC é importante. Muito importante. FHC foi recitado na Lava Jato pelo menos nove vezes. Caso fossem investigados e comprovados, nem todos os possíveis crimes cometidos pelo ex-presidente estariam prescritos, ou seja, podia dar cadeia. Naquele dia, antes de responder a Moura, o Dallagnon encaminhou a dúvida do juiz para um chat em um grupo chamado Conexão BSB-CWB, no qual estavam os procuradores das duas cidades. Foi de Brasília, onde o caso tramitava que ele recebeu a resposta de que a documentação foi encaminhada a São Paulo sem análise sobre a prescrição. Olha só o Dallagnon. Caros, o fato do FHC é só caixador de 96, não está prescrito? Teve inquérito? Aí o Sérgio Bruno Cabral Fernandes. Mandado para São Paulo. Não analisamos prescrição. Aí o Dallagnon. Enfim. É que ele teve a informação, né? A acusação que Dallagnon classificou como recado de imparcialidade já era de conhecimento interno do Ministério Público desde o final de 2016, graças à delação de Emílio Odebrecht, que afirmou que deu a ajuda de campanha da FHC para as eleições vitoriosas de 94 e de 98. A ajuda de campanha eu sempre dei a todos eles, e a ele também dei, e com certeza teve a ajuda de caixa oficial e não oficial, afirmou o empresário Emílio Odebrecht, falando sobre caixa 2. Eu dava e dizia que era para atender mesmo, então vai fulano de tal, lhe procurar como eu fazia também para o Marcelo, e então eles operacionalizavam. Ele me disse, todos eles, o valor dos pagamentos não foi divulgado. Então, gente, não vou ler o resto da reportagem, vocês podem ler lá no The Intercept, mas o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso estava na lista das pessoas que foram protegidas pela Operação Lava Jato, uma lista que pode ter mais gente, ou seja, para pessoas que poderiam ter sim cometido crimes, alguns deles que não estavam prescritos, o que significa que poderiam dar cadeia, mas que foram protegidas posteriormente, depois desse recado de imparcialidade, para que não desce. E não deu. FHC está livre até hoje. Esses processos não avançaram. E Moro estava atuando para proteger FHC. E a autorização desse caso do Caixa 2 antigo só aconteceu porque eles sabiam que provavelmente ele estava prescrito e que não tinha boas evidências e que apenas aparentava que a Lava Jato era imparcial. Era isso que eles queriam. A aparência de imparcialidade enquanto faziam a sua parcialidade e o seu projeto de poder. É difícil. É difícil. Parece que quando você acha que não, não. Agora foi o pior. Não vai ter um vazamento mais bombástico do que esse. Não é possível. O Fuchs, eles estavam mancomunados com o Fuchs. O Fuchs ajudou eles. Ele em Fuchs we trust, usando a expressão americana que o Moro fez. Depois disso, não vai ter coisa pior. E agora a gente descobre que... Primeiro a gente sabe, por causa da Mara Gabrilli, que os vazamentos são reais. Essa história de que são fake e tal, já caiu por terra. Já tinha meio que caído por terra quando o Moro disse que não via nada de mais. Significa que ele reconheceu. Mas já havia... Mas agora a segunda confirmação da Mara Gabrilli, que, enfim, acaba com essa dúvida. Que seria o argumento 4 do meu vídeo anterior. Esse é o argumento 4 deles. Eu já tinha explicado por que é que não tem muita validade. Mas agora não tem nenhuma validade. Zero validade, esse é o argumento 4. E agora nós percebemos que a Lava Jato estava ativamente... Não apenas indo atrás de certos políticos. Com uma certa agenda política. Mas a Lava Jato estava protegendo. Protegendo a FHC. Protegendo o Onyx, o Lonezoni. Protegendo potenciais criminosos. Potenciais bandidos. Potenciais corruptos. Como é que esse pessoal vai defender o Moro e o Dallagnol e esses outros procuradores? Eu não sei. Não sei como é que vai defender. É claro que todos os corruptos de todos os partidos têm que ser presos. É óbvio. É claro que se um dia amanhã descobrissem evidências em relação a qualquer político de qualquer partido. Se fosse Lula, se fosse Ciro Gomes, se fosse Boulos. Qualquer um. Se fossem evidências boas, eu estaria aqui defendendo a prisão. Não tem um político de estimação. Mas no Brasil, aparentemente, nós temos agora a raça dos Morominions. Os Minions do Moro. E os Minions do Moro vão olhar para isso daqui. E para todas as provas que nós já temos que isso é real, e vão dizer, não, mas tem que entender que era uma questão política importante e que o projeto criminoso do PT precisava ser derrotado a todo custo. E a FHC era um aliado importante em relação a isso. Então, e daí que ele cometeu alguns possíveis crimes? E daí que Onyx Lorenzoni cometeu Caixa 2 e outros possíveis crimes, incluindo Caixa 2, que o Moro dizia que era pior do que corrupção normal? E daí, tinha um projeto que tinha que ser destruído, se outros cometeram crimes? Eu não sei não, gente. Eu não sei onde é que a gente vai parar. É assustador isso. Verdadeiramente assustador. E por um lado, é muito bom, muito bom, que a gente saiba que isso estava acontecendo. Que o véu de gente que se diz justiceiro, que tenta se mostrar como justiceiro, e na verdade está servindo a si próprio, ao seu próprio projeto de poder. Isso tem que ser claro. É importante que a população saiba. E o Intercept está soltando aos poucos. Dá tempo da gente digerir, da gente absorver. Eles estão corretos nessa estratégia. Corretos. Eu acho até que eles deveriam, depois dessa notícia, só soltar outra, daqui a dois dias. Segurar um pouco mais. Para dar tempo dessa notícia, entendeu? Ela ganhar a grande mídia. Ela, ela... Enfim. Se você gosta do que eu faço, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. E se você quer se tornar um apoiador, a gente vai agradecer bastante. Vai ter um link no comentário fixado, no início dos comentários. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.